Salve galera, estamos aqui com o vídeo mostrando a sua forma certa, correta de usar a sua air fryer, a nossa panela elétrica. Primeiramente aí você passa óleo nela, bem suavemente, pega um pincel, olha como que você passa aí. Aí você vem aqui, regula aqui, coloca aqui no cruzentão ali, na verdade 180. E aqui você regula aqui uns 5 minutinhos, você passa óleo para quê? Para isso dá uma durabilidade de sua panela mais tempo, fazer a sua panela não se danificar tão facilmente. Isso é uma preparação para a durabilidade dessa sua panela para que ela não estrague tão rapidamente. Então você chega, primeiramente você tem que lavar, você lava aqui essa parte de cima, você tira essa parte de cima e lava essa parte de baixo aqui também. Mostrar aqui rapidinho como que tira aqui ó. Você aperta aqui, para frente, aqui está o botão ó. Às vezes a pessoa quer tirar aqui e não tira, não sabe. Então, está aqui o vídeo que você aperta aqui para poder tirar ó. Você tira, lava essa parte, lava essa parte também, depois você coloca lá, 180, 5 minutos, fecha. Aí, depois que você fez isso, você vai passar óleo, né? Igual eu já falei anteriormente. Você vem e lava tudo, lava tudo, para poder você usar a sua panela. Essa é a forma correta, para você ter mais durabilidade, uma forma certa de trabalhar aí com a sua airfryer. Essa panela espetacular, sensacional, recomendo a todos. Deixe seu like, ative o sininho para mais vídeos. Se inscreva no canal. Então, galera, um problemaço que eu tive ao chegar a minha panela. Ué, 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 ué. Olha aqui para vocês verem. O pino não dava certo com a tomada aqui de casa. Isso ninguém tinha me falado. Não é padrão, está vendo? Tem os pinos mais grossos. Eu tive que ir lá comprar essa tomada. Mas qual que foi a coisa boa aí que aconteceu? E essa tomada nova que eu coloquei, ela é própria para esse tipo de tomada, que tem aí o espino mais grosso. E também aquele outro, ela tem ali dentro dela ali, ó. Não vai dar para mostrar aqui que ela é dentro, no finalzinho. Tem um adaptadorzinho ali, um plugzinho que aperta ali e segue. Então, muito cuidado com isso aí, ó. Entendeu? Ninguém nunca tinha falado, não vi vídeo nenhum sobre isso. Tive esse problema. Ó que chegou aqui a panela, as tomadas da minha casa, nenhum servia. Que essa tomada da minha casa é tudo normal. E tem que ser uma tomada com o buraquinho ali dos três pinos um pouco mais grosso. Beleza, galera? Então, fique ligado nisso aí. É só uma letra. Bora lá para fazer o nosso primeiro franguinho ali na nossa. Vamos ver como que isso vai sair. A gente tem que ver aí da forma que eu gosto. E agora eu vou botar a panela para funcionar, hein? Está aí já rodando com nossas asinhas aí que eu vou experimentar aqui. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver no que vai dar. Temperatura 580. Tempo mínimo 18. Aí é mais ou menos. Só você lembrou os dois, não é? Todos os dois é 18. Só acrescentar o zero de grau ali em cima. Beleza? Vamos ver no que vai dar. Vamos ver. Uma outra coisa também que eu vi aí nos vídeos que mentiram pra caramba, que tem que deixar esse daqui pra fora quando você fecha a panela pra poder funcionar. Não sei se tem outras panelas diferentes, mas a minha aqui já é automático. Quando você empurra, quando você empurra ela aqui, isso daqui já tampa o botãozinho de apertar, de tirar. Então, ele nunca fica descoberto. Automaticamente a panela já faz isso. Ela já vem certinha, automática, pra poder se cobrir essa parte. Então, não vi muita verdade nisso não, galera. Isso aí pode ser uma enganação aí, beleza? Uma outra coisa também são aqueles adesivozinhos que vêm, a sua airfryer, costumam vir uns adesivozinhos assim, de plástico. Então, você tem que tirar isso tudo aí. E eu tive uma dificuldade aqui que eu comecei a tirar com a esponja e com o detergente e não saía. Ao invés de sair, o que que tava acontecendo? Era esparramando mais na panela. Mas aí, eu tive a curiosidade de pegar um pouquinho de óleo e passar na pontinha e saiu. Então, com o óleo de cozinha normal aí, natural, eu passei e limpou tudo. Aqui, ó. Tinha um aqui, tinha outro aqui, ó. Na hora que eu passava com a esponja, com o detergente, o que que tava acontecendo? Tava, era esparramando. Eu não sabia, eu tava passando isso. Então, eu peguei a esponja, uma outra esponja, coloquei um pouquinho de óleo, fiz um TSD no cantinho e saiu. Uma beleza, saiu tudinho. O óleo faz limpar tudinho, certinho, galera? E outra coisa também aqui. Eu não tinha preparado aqui um lugar e tive que fazer uma gambiarrinha aqui, uma cadeira em cima da outra. Ficou meio estranho. Mas é que eu tô louco pra usar aqui o negócio, então, sabe como que é? Bom, galera, o nosso ponte está girando aqui, quase chegando no final aí, ó. Aí, pra vocês verem, ó. Está chegando. Ó, ó o apitozinho aqui, está pronto aí, tá vendo? Que beleza. Agora vamos ver aí, hein? Apertou pra lá, puxou. Meu Deus, que coisa linda, gente. Olha aqui pra vocês verem. Maravilha. Inacreditável. Primeira vez, galera. Olha aqui pra vocês verem. Só seguir as instruções ali do manual que vem na própria panela. Que beleza. E lembrando que na metade do tempo que eu coloquei ali, os... Os 20 minutinhos, nos 10 minutos eu virei ela pra poder estar fritando dos dois lados, viu? Porque senão vai fritar só do lado de cima, beleza? Mas está aí o nosso vídeo. Deixa o like no canal. Ativa o sininho pra mais vídeos aqui. É, canal de esporte, mas tem de tudo, gente. Tô muito feliz. Deixa o like aí pra mim, por favor. Galera, e outra coisa muito importante que me falaram. Que na hora de limpar, que ela é difícil demais de limpar. A minha irmã me deu uma ideia aí de que tá colocando água quente. Aí eu pensei, por que que eu não lavo a panela, então? Quando ela está ainda um pouco quente. Não é tirar de lá e meter o mãozão, não, galera. Que certamente você vai queimar. Esperar alguns minutos aí. Olha aqui pra você ver. Lavei ela um pouco quente. Todos os resíduos que estavam frutados aí. Ó, aqui pra você ver, ó. Saiu tudinho, ó. Só está molhado aqui agora. Vou dar uma secada nela e já montá-la novamente para o próximo frituro aí. Então é isso daí, ó. É uma ideia, entendeu? Eu tive aí essa ideia. Arrisquei. Arrisquei e eu não fui metendo o mãozão no tranquinho. Olhei primeiro se tava queimando. Depois eu lavei. Eu olhei pra vocês verem. Então é uma forma aí. Belezinha, viu? Às vezes você acaba de fritar. Você tá louco pra comer ali. Nunca tentou fazer. Mas eu tive essa ideia e funcionou, viu? Então é isso aí. Então galera, muito obrigado a você que chegou até aqui nesse vídeo. Deixe, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para mais notificação. Como eu já falei anteriormente. Como eu já falei anteriormente. É um canal de esporte. Mas aqui você aprende de tudo. Coisas normais aí da casa. Você aprende. De vez em quando aí vai aparecer a gente explicando como se faz algumas comidas. Como se faz pra espantar pernilão. Como se faz pra espantar lagartixa. Tem também eu explicando como se faz pra espantar aqueles cachorros que faz cocô. xixi na sua calçada, na roda do seu carro. Então ative o sininho, se inscreva no canal, comente os vídeos. Tchau, obrigado.